Terceira via, Sérgio Moro não consegue sair desse patamar, também está difícil para João Dória, Ciro Gomes, nenhuma dessas candidaturas parece ter forças até aqui, a fotografia do momento, para incomodar ou o Bolsonaro ou o Lula. Isso, Diego. É muito difícil, Diego, tendo dois candidatos dessas proporções. Isso, né? Lembrando uma coisa, né? Existe até um cenário, que é pouco provável, penso eu, de uma vitória no primeiro turno do ex-presidente Lula. Só lembrando que Lula nunca venceu no primeiro turno. Lula foi derrotado no primeiro turno duas vezes pelo Fernando Henrique. O PT nunca teve um quantitativo eleitoral que o levasse à vitória no primeiro turno, mas o PT esteve no segundo turno, pelo menos, ou foi derrotado no primeiro turno em todas as eleições. Então, uma questão é que este movimento da terceira via, Diego, vai depender muito também da sinalização que a campanha do ex-presidente Lula estiver fazendo. Algumas declarações do Lula ou o clima de já ganhou pode atrapalhar muito, porque a Olga está colocando desses 13% fiéis e resilientes ao bolsonarismo. São bolsonaristas fiéis e resilientes. Só que não nos esqueçamos que o sentimento anti-PT ou anti-Lula também pode, no eventual segundo turno, ganhar força. Então, veja, conseguir, dentro deste cenário polarizado Bolsonaro e Lula, governador Doria, Ciro Gomes, ou qualquer outro nome, até mesmo Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, ele começou com um dígito, depois, em umas outras rodadas de pesquisa, foi para dois dígitos e já regrediu. Então, ele não conseguiu, mas o Sérgio Moro está em construção. Ele está aí fazendo reunião com lideranças evangélicas, com partidos, conversando. Então, tudo é um processo. Agora, é muito difícil, Diego. Essa terceira via, para se consolidar, ela é difícil pela proporção dos candidatos. Veja, por exemplo, o ex-governador Doria. A Coronavac nos ajudou, na pandemia, a diminuir o número de internações e de mortos. A economia do estado de São Paulo é uma economia que, relacionada ao Brasil ou aos outros estados, está indo muito bem. Nós acabamos de ver a cena, que, para mim, foi emocionante, que sou pai e o meu filho vai fazer o terceiro aniversário na pandemia, de oito anos, com uma criança indígena, o garoto da vida, a etnia chavante, tomando a vacina. Também resultado aí do trabalho feito, não só pelo governador, mas por toda uma equipe. E isso não se reverte para o João Doria em números percentuais, para que ele possa avançar. A rejeição é altíssima. Agora, o Doria, obviamente, coloca aí uma ideia de que ele pode ir para um segundo turno e venceria o Lula no segundo turno. Óbvio que ele tem que apostar no otimismo, porque ele é o candidato. O Ciro Gomes e o PDT têm feito um movimento de trazer a Marina, talvez, como vice. É um movimento que, no fundo, não vai agregar tantos votos ao Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes já começa a enfrentar, dentro do PDT, resistências. Se até março ele não deslanchar, muitos não querem que ele seja candidato. Vão forçá-lo a tentar abandonar a corrida. Ou seja, não é fácil para ninguém. O processo está aberto. Eu costumo dizer, já é lugar comum e já encerro para não tomar muito tempo. Cada pesquisa é uma fotografia, Diego. E como colocou Olga, é mais do mesmo, porque a fotografia tem sido, é quadro a quadro, muito parecido. Agora, até lá, a eleição, em outubro, a gente tem que avaliar este filme passando. E esse filme tem um enredo que é complicado e realmente pode ser surpreendente. Mas, de novo, termino com o que Olga falou. A tendência, no momento, é essa. Se a tendência se confirmar, é o pior cenário para o presidente Bolsonaro e o melhor cenário para o ex-presidente Lula.